A Comissão Especial para a Prevenção e Redução da Criminalidade da Assembleia Legislativa realizou audiência pública em Colatina, região noroeste do Estado. Representantes da sociedade civil, policiais militares e civis, agentes penitenciários, religiosos, juízes, promotores e defensores públicos debateram sobre algumas formas de aplicação da justiça restaurativa no Espírito Santo. O diretor da Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social, a ACADES, apresentou o projeto Escola para a Família Codependente. O projeto é o resultado de uma pesquisa realizada com adolescentes e conflito com a lei internados no Centro Socioeducativo do Instituto de Assistência Socioeducativa do Espírito Santo, o IASES, e trabalha principalmente com a família dos internados. A família está desprovida de elementos, de ferramentas para saber lidar com o problema das drogas dos seus membros queridos. Então, quando a família encontra-se carente dessas ferramentas de intervenção, a família termina sendo refém da situação. A família termina sendo financiadora ou cofinanciadora do consumo de drogas, das dependências e dos problemas que existem a partir do consumo. É preciso trabalhar esse impacto no primeiro momento com a codependência para depois ir a trabalhar o dependente. O juiz da 9ª Vara Criminal de Vitória, Alexandre Farina, falou sobre o projeto Começar de Novo, criado em 2009 pelo Conselho Nacional de Justiça. A iniciativa incentiva empresas a investirem na qualificação profissional e na ressocialização dos presidiários. Só a sociedade oportunizando o preso, a ressocialização, o emprego, o estudo, é que nós vamos poder ter uma sociedade melhor. O deputado da Vitória, presidente da comissão, destaca que eventos como esse são essenciais para envolver a sociedade na luta pela redução da criminalidade. A sociedade já absorveu, ela já avaliza. Agora é que nós possamos arrumar parceiros para que ele de uma vez possa ser estendido aqui a todos esses cidadãos que necessitam dessa oportunidade de poder, nesses instrumentos, reduzir a criminalidade do nosso Estado.